Você ainda não tem a sua camiseta de Minecraft do canal? Eu não acredito! Se você comprar agora a sua camiseta de Minecraft aqui, acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz! Não é mesmo, Uizinho? É mesmo! Eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta, ó! Uhul! Salve, galera! Aqui quem fala sou eu! O Wee! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition! E hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um carro automático sem mods! Caraca, o vídeo de hoje tá muito fera! Então já vai largando o seu gostei aí pra ajudar na divulgação do vídeo e também compartilhe com seus amigos, beleza? E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês seguirem eu na rede social! Na rede não! Nas redes sociais, Ui! Sua mula, não sabe nem falar direito! Tá, então vamos lá! Primeiramente, gente, vocês vão precisar de várias coisas, né? Vocês vão precisar de trilho, estão vendo aqui trilho? Vocês vão precisar de um botão e... De um bloco, né? De um bloco pra colocar o botão! Vou pegar aqui um bloco bem bonito pra colocar o botão! Cadê um bloco bonito? Aqui um bloco bonito! Esse aqui eu gostei dele! Tá, beleza! Agora a gente vai pegar o carrinho, é óbvio que a gente vai precisar do carrinho! E de um ejetor! Onde tá o ejetor? Aqui o ejetor! Esse aqui, ó! Ejetor! Que ejeta as coisas! Não, é... Faz o que é um ejetor aí! Tá, vamos lá! Ahn... E agora a gente vai colocar assim, ó! Nesse jeito, ó! Aqui coloca o ejetor! Agora eu coloco os três trilhos aqui! Beleza? Colocamos os três trilhos! Agora a gente coloca o bloco bonito aqui, ó! Que bloco bonito! Meu Deus! Coloca o botão! E agora vamos ter que colocar os carrinhos aqui dentro! Beleza? Vamos ter que colocar nove carrinhos! Meu Deus! É uma eternidade fazer isso! Juro! Juro! Não dá nem pra colocar, tipo, um carrinho do lado do outro! Tão vendo, ó! Ele só troca de lugar! É! Grande Minecraft P! Fazer o que? Agora tem que fazer isso em um! De um por um! Então tem que preencher com nove aqui, gente! Bom! Aqui é basicamente isso, tá? Você colocou os carrinhos! E agora? O que eu faço pra mim fazer funcionar esse carrinho do mal? Você vai ter que apertar aqui, ó! Até sair todos os carrinhos, beleza? Todos, todos, todos! Só que você vai ter que ser muito habilidoso além disso, entendeu? Tipo, não vai ser uma coisa fácil de se fazer! Não a parte de apertar, né, gente? Apertar qualquer um aperta! Tô falando a parte mais difícil mesmo, que é a de montar! Se você não montar, você vai perder seu carrinho! Entendeu? Você vai perder seu carrinho! Exatamente! Aí você vai ter que fazer todo esse processo de novo! Você vai ter que empurrar esse carrinho agora pra ele funcionar! Tá vendo que aparece montar? Então! Quando você pular pra aqui, ó! Ele vai sair correndo, que nem maluco! E aí você tem que montar nele, entendeu? Vamos ver se eu vou conseguir, gente! É muito difícil, sério! Vamos lá! Três, dois, um e... Meu Deus! Pera! Eu pulei errado! Três, dois, um e... Já! Ah lá! Ai, foi embora! Montar! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Eu preciso montar nele! Gente, eu não consigo mais montar nele! Aí, ó! Perdi o carrinho! Droga! Eu não consegui montar! Aí, pera, 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 pera! Mas você tá vendo? Ele é automático, ó! Ai! Mano, eu não tô conseguindo montar! Aqui! Montei! Montei no carrinho! Vamos dar um rolê! Montei no carrinho errado! Tem que ser no primeiro! Mas enfim! Aí, ó! Ele vai andando automaticamente! E não para! Tão vendo, ó! Olha lá o porquinho! O negócio é automático! Dá um rolezinho aqui de boas! Mas como vocês viram! Você tem que pegar o carrinho rápido! E como que... Por que o Ikea automático isso? Você tá andando sem trilho! Sem você se mexer! Sem nada! Tipo, não dá pra você fazer nada! Além de andar nele, né? Beleza! Mas é uma coisa muito bizarra! Por quê? Porque o carro... Olha lá! Ele funciona até ele quebrar! Entendeu? Tipo, ele fica andando aí pelo mundo! Olha lá! Tão vendo aquele lugar lá, ó? Tão vendo esses bichinhos, ó? Ó, tá uma vaquinha ali! Então! Ele vai andando aleatoriamente! Sabe? Pra onde ele bem entende! Então ele é um carro desgovernado! Basicamente isso! E o meu, eu consegui fazer bugar ele! Acabei de descobrir outro bug, gente! Se você pega os de trás! Você... Ele não despedaça, ó! Tão vendo? Ele não tá despedaçando! Normalmente o carrinho despedaça! Então, ó! Eu desafio vocês a conseguir fazer o carrinho a não despedaçar! Beleza? Então, gente! É basicamente isso! Caraca, mano! Muito da hora isso! Sério! Tipo, é muito engraçado! São bugs do Minecraft! Tipo, não é uma coisa super, hiper, mega útil! Mas é super legal isso, sabe? Então eu resolvi trazer pra vocês! Espero mesmo que vocês tenham gostado! Amo vocês! Um abraço! Apoiem o vídeo se vocês quiserem mais vídeo de Minecraft P! Um abraço e tchau!